Oi, mamãe! Hoje eu vim conversar com você um pouquinho a respeito da pelve materna durante o trabalho de parto. A gente sabe o quanto é necessário os movimentos, os exercícios para o trabalho de parto, mas afinal, quais movimentos e o porquê, como que eles interferem na nossa pelve? Eu vou mostrar para vocês agora o que é necessário a gente saber a respeito da nossa pelve para a gente saber os exercícios corretos, né? Então, aqui na fisioterapia pélvica, eu vou ensinar para as minhas pacientes vários exercícios onde elas vão utilizar durante a fase latente, que é aquela fase inicial do trabalho de parto. Exercícios também para a fase ativa, que é quando o bicho está pegando, as contrações estão mais próximas, mais fortes, durando mais tempo. E também para o período expulsivo, quais posturas elas devem ficar, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui a nossa pelve, né? Que é o osso da bacia. Na nossa pelve, a gente tem três estreitos, que são chamados estreitos superior, que é onde o bebezinho fica quando a gente fala assim que ele deu uma encaixada, deu uma descida, mas ele ainda não está lá embaixo, igual ele precisa nascer. Também temos o estreito médio da nossa pelve, que é essa região aqui do meio, mais próxima desse ossinho aqui na frente. E temos o estreito inferior, que é mais próximo desses outros dois pontinhos aqui embaixo. Então, o que a gente precisa? Quando o bebezinho está alto, no trabalho de parto, quando ele ainda está aqui em cima nesse estreito, a gente precisa trabalhar exercícios que vão ajudar a abrir essa parte óssea da nossa pelve, porque o osso, ele também vai modificar essa estrutura. Os nossos ligamentos que seguram aqui, que juntam um osso no outro, eles vão se distender, eles vão se esticar, para ajudar, para facilitar o movimento dessa estrutura óssea, para a gente parir o bebê, tá? Então, o que é que é necessário? Que a gente faça movimentos, a gente faça exercícios de balanço da nossa pelve, que a gente faça exercícios de rebolar, que a gente faça exercícios que trabalham alongamento da nossa perna, para a gente poder abrir essa estrutura aqui ó, para fora e abrir essa estrutura aqui para a frente. Temos também que abrir o estreito médio, é aquele bebezinho que está lá no meio da nossa pelve, geralmente no meio do trabalho de parto, tá? Isso não é regra, geralmente. E o que a gente precisa fazer? Fazer exercícios que fazem com que o nosso sacro venha para trás. Exercícios que a gente deixa o bumbum mais empinado, ficar na posição de quatro apoios, favorecendo que esse bumbum empinhe mais, movimentar a nossa pelve para trás e para dentro, para trás e para dentro, naquele exercício na bola, de trazer o bumbum encaixando e voltando para trás, que muitos de vocês já devem ter visto. Tem também aquele bebezinho que já está abaixo, quase nascendo, aí a gente tem também que abrir esse estreito inferior. Como que a gente abre isso? A gente precisa fazer movimentos que vão ajudar a levar esses ossinhos aqui para fora, ou rodar esses ossinhos mais para fora. E o que é necessário a gente fazer? Quando a gente leva a pontinha do nosso pé para dentro e o nosso joelho roda para dentro, isso favorece com que esses ossinhos aqui abrem e ajuda na expulsão desse bebê. Quando a gente leva o joelho para fora, abre a nossa perna, deixa ela bem aberta, de forma que a gente já até viu em vários partos de novelas, filmes, muita gente abrindo realmente as pernas e deixando o joelho rodado para fora. Isso não é melhor, porque isso faz com que esses ossinhos fechem e diminua o canal de parto. Então, vamos pensar na nossa biomecânica? Vamos pensar no nosso corpo? O que a gente pode fazer para ajudar? Então, agora você já sabe que tem vários exercícios para você trabalhar aqui essas estruturas, para poder abrir essa pélvica para fora, tanto na parte de cima, quanto na parte do meio, quanto na parte de baixo. Além desses exercícios, a gente trabalha vários outros aqui na fisioterapia pélvica. Isso é só um pedacinho que você pode aprender um pouquinho aqui nesse vídeo. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, você pode fazer um acompanhamento tanto presencial comigo aqui em Belo Horizonte, como também de forma online, que eu atendo todo mundo, de qualquer lugar do mundo, tá? Um beijo, espero que a minha dica tenha te ajudado.